Ui! Capeta! Eu tô cheio de diamante! Sai daqui, seus demônios! Sai daqui! Ui, não vou morrer! Fala aí, pessoal! Aqui é o Ben Xtreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera! Estamos jogando Minecraft, na nossa série Xtreme Map! E galera, finalmente o pessoal aqui da live conseguiu me ajudar e nós colocamos a nossa skin! Legal! Mas eu fiz surpresa pro pessoal da live também, eles não viram que a gente tá com a nossa skin ainda! Bem louco! Eles viram a gente colocando, mas eu só andei assim com a mãozinha aparecendo! Mano, vamos matar a saudade da nossa skin agora, mano? No 1, 3, 2, 1... Ah, vai tomar banho, galera! Vai tomar banho! Não consegue, né? Galera, por que que não deu, galera? Por que que não deu, galera? Por que que não deu? Por que que não deu? Não sei! Por que que não entrou a skin, galera? Eu ativei ela, velho! Eu ativei ela, velho! Vai tomar banho, velho! Não consegue, né? Não consigo, velho! Errou! Errou! Vai tomar banho, velho! Eu tô feliz, velho! Pera aí, galera! Nós vamos ter que fazer isso aqui agora, mano! Eu vou sair daqui! Eu ativei ela lá! O que que eu fiz de errado? Skin, Veno Extreme, usar! Ela tá sendo usada, galera! Por que que ela não aparece? Por que que ela não tá aparecendo, galera? Trolado ao vivo, mano! Trolado no vídeo! Isso vai pro vídeo, tá? Vocês, ó! Vocês que estão aqui na live, estão tendo acesso antes que todo mundo do vídeo que vai sair! Isso vai ser no segundo! É o segundo episódio de Minecraft! Empolgante! Olha o spoiler que vocês estão tendo! O pessoal que tá aqui na live, o spoiler que tá tendo, mano! Fala o maldito! Maldita skin que não entrou, velho! Galera, o pessoal falou pra botar... mexer no launch, mexer no bonequinho do launch... Vamos ver se agora vai funcionar, beleza? Eles não viram ainda! Eu não vi! Vocês não viram! Se funcionar, vai todo mundo ver junto agora! Maldito funciona, pelo amor de Deus! Beleza? No 1 de novo! Não, no 1 não! O 1 deu azar! Agora vai ser no 3, hein? 1, 2... Uma hora depois... Ah, mano! Eu desisto! Eu desisto, velho! Errou! Eu desisto! Vai, vai ficar assim mesmo! Vai ficar esse sabor aí mesmo! Vamos pegar aqui os recursos... Eu fiz essa caverninha aqui, que depois eu quero trocar esse chão aqui, ó! E colocar madeira refinada! Essa terra aqui, ó! Nessa altura aqui, eu quero tirar tudinho e colocar uma madeira refinada pro nosso abrigo ficar naquele naipe que vocês gostam! Aqui tem lava! Aqui tem lava, galera! Ou seja, nossa... Nós vamos fazer a descida pra cá, tá? A descida vai ser pra cá, pra gente encontrar diamante, beleza? Vou fazer aqui umas portas, galera! A gente tem lava no início, tem diamante e não adianta vocês falar que não tem, porque tem, porque eu sou minecraft inteiro! Raiz! Aquele raizão mesmo! Esse cara sou eu, meu irmão! Esse cara sou eu! Calculei, 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 calculei e fiz besteira ainda! Fiz besteira! Cadê o Mafio? Besteira! Pronto, a casinha está começando a ganhar forma! A porta ficou horrível, assim! Pronto! Falta colocar aquelas tochas! Mano, porque não me cabe, galera! Eu sou gordo! Eu pego... Mano, você não pode falar de gordo, não! Só pode falar de gordo quem é gordo, rapaz! Sai daí, sai daí! Mas é gordo, nós estamos habilitados a falar de gordo! Deixa eu botar aqui o que nós não precisamos para já, galera! Essa série aqui, ela vai ser 100% jogada em live, beleza? Se vocês quiserem ter spoiler do que está acontecendo, vem para a live, galera! Vem para a live! Todos os dias, lives aqui no Cara Livro! Aquela rede social azulzinha! E andando por aqui, eu vi essa caverna e eu vi que tinha ferro! Por coincidência, o pessoal que está aqui na live não me deixa mentir! Fala aí, galera! É verdade ou é mentira? Mentira! Nós encontramos isso aqui, mano! Tinha três ferros certinhos! Três ferros certinhos para a gente fazer uma picareta! Eu vou levar uma armadeira, porque lá embaixo nas cavernas sempre é difícil encontrar... Tem que ter madeira! Tem tudo lá embaixo! Só não tem madeira e comida! Então o resto nós levamos daqui! Olha, galera! Eu vou pegar... Quando a gente estiver com cela, eu vou pegar esse cavalo aqui, mano! Esse marronzinho aqui! É o pé de pano! O pangaré é um cavalo, amigo! Que anda, que anda comigo! Eu amo a razão! Pra mim ele é como o irmão! Com ele eu não temo perigo! Eu não vou lá não, galera! Lá tem briga de esqueleto! Vamos fazer... Foco na missão, porque essa missão aqui é diamante! Deixa eu mandar o Júlio de entrar! Entra aí, galera! Entra aí, que aqui o bagulho tá sinistro! Oh, Creeper! Oh, mano! Mano, eu vou ter que dar aquele Creeper ali, galera! Eu não queria, mano! Eu não queria! Mas o primeiro Creeper que a gente vê nessa série aqui... Creeper! Vem, Creeper lindo! Oh! Sai fora! Critical! Explode, não! Critical! Ai, maldito! Briga de esqueleto! Pera aí, galera! Briga de esqueleto aqui, ó! Comendo solto! Toma! Toma, papudo! Deixa eu entrar aqui, galera! 15 minutos! 15 minutos é muito minuto, né, galera? Não vai daqui, viland! Demônio! Vai querer dormir na minha cama! Sai daí! A cama é minha! Eu roubei de vocês, rapaz! Sai daí, querendo roubar a nossa cama, galera! Isso não existe! Sai daí! Dormiu comigo! Bom dia, flor do dia! Dormiste bem? Espero que sim! Olha lá! Nem bom dia falou! Dormiu junto e foi embora! Cronômetro na tela! 3, 2, 1, bora! Galera, a gente tem 10 minutos pra achar diamante! Conta aí também, o pessoal da live! Conta aí também! Os minutos pra achar o diamante! Eu vou fazer só uma escada, galera! Depois eu aperfeiçoo isso! Dois mil anos depois! Redstone! Onde tem redstone! Onde tem redstone tem diamante! Onde tem redstone tem diamante, galera! Pera aí! É só cavucar! Cavuca e volta! Cavuca, Venoninho! Cavuca que vai ter diamante aqui! Não é preciso diamante! Pra que tu quer diamante, Venon? Pra fazer o portal do neve, seu chucuri! Pra fazer o portal do neve, galera! Mano, não tem... Aqui é redstone! Galera, eu tô na camada 11! É melhor que tu tá na camada 11 ou na camada 12? Deixa eu conferir aqui! A gente tá na camada... Já aumentando o headset! Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Em volta da lava vai ter que ter diamante Não é possível, galera Não é possível Tá na camada 11, galera Mas nós já achamos uma coisa bem legal também Que foi as ruínas lá no primeiro episódio No primeiro episódio Ah, moleque Falei pra vocês, vê aí Vê aí, vê aí quanto tempo que eu demorei Pra achar o diamante, rapaz Adoro diamante também Menos de 10 minutos, rapaz, eu sou o cara Menos de 10 minutos Mentira Achamos diamante, rapaz Mano, quantos vai ter, galera Quantos diamantes vocês acham que vai ter aqui Estamos vendo dois Eu acho que vai ter seis diamantes, galera O máximo é oito O máximo é oito de diamante Eu acho que vai ter seis diamantes Escreve nos comentários, todo mundo agora Escrevendo quantos diamantes vai ter Vai ter oito E do que não é roubado não, galera Isso aqui tá em live, a galerinha que tá na live Você que tá assistindo o vídeo Tá assistindo o vídeo agora, no Yu Yu E tava na live Comenta aí Eu assisti essa live O Vê não achou Na honestidade que ele é brabo Você tá doido Sai fora que eu tô escutando o bicho, rapaz Sai fora que eu tô escutando Olha o bicho vindo Galera, um, dois, três, quatro Eu falei seis, hein Cinco Seis Vai ter um cubo Vai ser oito, galera Vão ser oito diamantes, mano Vai ser oito diamantes Nós é, mano Demoramos um pouquinho a mais Do planejado Mas é porque é pra recompensa Tá ligado? Tudo tem a sua recompensa Ó, tinha redstone aqui Quando encontrarem redstone, galera Cava em voltas Buraco em volta da redstone Que sempre tem um diamante desencolado Mas três paredes pra lá Pro lado Ou duas Mano Oito Lindos Diamantes, velho Agora é só fazer um balde de água E pegar o obsidian E ligar o portal, meu irmão Olha aí, galera Olha aí Pera aí O parangorê Deixa eu mostrar aqui Como é que eu bosto F2? Não, F2 tira print F1 que tira Olha aí, galera Olha Vou até tirar um print Deixa eu pegar com o diamante Como é que pega com o diamante Deixa eu fazer uma print Tá cortando minha mão? Mano Tem demência? Vamos pegar agora, galera É hora de desbloquear A conquista do diamante, rapaz Nós é brabo Nós é brabo Nós é brabo Camada 11, rapaz Olha aí, galera Quem quiser, ó Camada 11, ó Camada braba, rapaz Camada 11 é a camada, galera Deixa eu ficar aqui Oito diamantes, galera Eu falei seis Alguém acertou? Tá A gente precisa agora pegar um cadinho de lava Lava tem que lava A dar com pau O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, mano Tem que parar de falar assim, mano Isso é o curso de ser caminhoneiro, velho Vamos fazer uma crafting table aqui Eu preciso de um ferro Que burro Joguei a crafting table fora, galera Preciso de um ferro derretido Pra gente fazer um balde Beleza? Deixa eu botar aqui Um orquivente aqui Beleza O baldezinho Agora é só a gente encontrar água, galera Só a gente encontrar água E farmar aqui os obsidian Que saudade Que saudade Olha esses barulhinhos colocando Escada, galera Aí, deu continha a escada, ó Bom, tem água ali Afinal de contas, vocês sabem Nós adora ouro Peguei uma água Preciso de mais uma aguinha, galera A água Vai virar A lava vai virar obsidian E eu pego a água de novo Vai ser assim, ó Vai ser esse ciclo aqui Contínuo E nós temos aqui obsidian Até Vai ter obsidian pra sempre Aqui, meu irmão Olha aí Você vai dar vontade de chorar Os olhos e a gente d'água, galera Meu Deus do céu Três diamantes Tem que ficar à mostra Os diamantes tem que ficar à mostra, galera Espada de diamante Tamo full diamante, hein, galera Tamo full dima Mentira Nós precisamos de Um diamante Um diamante não Uma obsidian Pra fechar o buraco Lá em cima E tem dois Croma obsidian Croma obsidiana Que a galera falou que se chama A gente vai precisar de três obsidian Obsidian só, galera Quatro obsidian, galera A missão foi cumprida Vou largar de barriga Mentira, galera Mentira, mentira Agora o que nós vamos fazer, galera? Nós vamos voltar pra superfície Ok? Vamos voltar lá pra superfície E nós vamos fazer Completar aquele portal Que vocês viram lá atrás Tá ligado? Ah, deixa eu deixar aqui A água aqui, ó Pronto, galera Agora a gente pode pular lá de cima Tá ligado? Pular direto Sem precisar descer a escada, ó A gente pula direto No sabuguinho Da água E já vai ficar Gerê gigante Ui! Capeta Eu tô cheio de diamante Sai daqui, seus demônios Sai daqui Vou morrer E morreu Eu não acredito, galera Eu não acredito Eu não acredito Vambora, galera Vamos lá pra baixo de novo Meu Deus, eu não acredito Meu Deus, eu não acredito Eu não acredito Galera, nós morremos Caraca, eu não posso perder meu diamante Que eu achei agora Olha isso aqui, ó Olha isso aqui Sai, seus demônios Galera, 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 galera O esqueleto vestiu minha armadura E pegou minha espada, galera Besteira 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 Desculpa, galera Esse... Esse... É que o esqueleto tá imorrível, galera Meu Deus do céu, galera Isso se chama, sabe o quê? Desespero, galera Errou Beleza, beleza Calma, galera Peguei, caraca Dias de... Filha da polícia Larga meu balde Larga Meu balde, maldito Tá, cadê a comida, galera? Cadê a comida? Cadê minha picareta de diamante, galera? Galera Cadê minha picareta de diamante? Tá aqui Tá aqui, galera Uh, moleque, bruito Conseguimos, hein, galera? Cê tá doido Melhor forma Melhor forma De se terminar um vídeo, meu irmão Caraca Maldito Nós caímos ali Meu Deus do céu Galera A live vai tá rolando aqui ainda Se vocês quiserem ter spoiler dos vídeos Entra a nossa live Tá? Todo dia Tem live Aqui Então Vem aqui pro E assiste a nossa live Editor, coloca Quando eu falar Por favor Coloca de novo agora Ai, meu Deus do céu Galera, muito obrigado por assistirem Um grande abraço Fiquem bem